É alta madrugada Volto pro meu quarto, converso com o espelho E choro de saudade, embaixo do chuveiro Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Coração, você entrou no barco furado Ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão Coração, você bateu em porta errada Procura uma nova estrada, sai dessa coração Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Coração, você entrou no barco furado Ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão Coração, você bateu em porta errada Procura uma nova estrada, sai dessa coração Coração, você entrou no barco furado Ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão Coração, você entrou no barco furado Coração, você bateu em porta errada Procura uma nova estrada, sai dessa coração Sai dessa coração Sai dessa coração Se eu vejo queima feito brasa Me toca minha casa Me deixa indefeso O seu abraço me alucina Me atrai, me domina E me deixa surpreso Em que país nasceu você? De que planeta você veio? Você chegou com tanto embalo Me pegou de estale Me acertou e cheio Será que veio de uma estrela? De mar, de urano ou um brutão? Se for do mar é uma sereia Que deitou na areia No meu coração Será que veio de uma nuvem? Ou da semite de uma flor? Só sei que você veio louca Só sei que você veio louca Me beijou na boca E me fez amor Se eu vejo queima feito brasa Me toca minha casa Me deixa indefeso O seu abraço me alucina Me atrai, me domina Me atrai, me domina E me deixa surpreso Em que país nasceu você? De que planeta você veio? Você chegou com tanto embalo Me pegou de estale Me acertou e cheio Será que veio de uma estrela? De mar, de urano ou um brutão? Se for do mar é uma sereia Que deitou na areia Do meu coração Será que veio de uma nuvem? Ou da semite de uma flor? Só sei que você veio louca Me beijou na boca E me fez amor Será que veio de uma estrela? De mar, de urano ou um brutão? Se for do mar é uma sereia Que deitou na areia Do meu coração Será que veio de uma nuvem? Vou da semite de uma flor? Só sei que você veio louca Me beijou na boca E me fez amor Só sei que você veio louca Me beijou na boca E me fez amor Só sei que você veio louca Me beijou na boca E me fez amor Não dá pra esquecer as marcas De um grande amor Se ele ainda bate forte Diz que não passou É como uma tatuagem Que no peito queima E só faz lembrar E contra a vontade A gente temem apagar Não dá pra esquecer um beijo De uma paixão Tão pouco separa teu corpo Do meu coração Por isso, medo, pé na porta Trago ela de volta Chega de chorar O jeito é abrir a janela Pro amor entrar Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Eu me perdi Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Não dá pra esquecer o beijo De uma paixão Não vou separar teu corpo Do meu coração Por isso, medo, pé na porta Trago ela de volta Chega de chorar O jeito é abrir a janela Pro amor entrar Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Foi assim Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse Foi assim Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse Foi assim Eu sei por que O teu melhor sorriso Não é mais pra mim Eu sei por que Você não quer dar uma trégua Em minha solidão Já percebi Todos os erros e as faltas Que eu cometi Tenho quase a certeza Que apesar dessa frieza Você vai me perdoar Você vai me perdoar Porque ainda vale a pena Porque ainda vale a pena Nosso amor Recomeçar Porque existe uma centena De motivos pra se amar E eles são tão importantes Que você vai me perdoar Você vai me perdoar Porque ainda vale a pena Nosso amor Recomeçar Porque existe uma centena De motivos pra se amar E eles são tão importantes Que você vai me perdoar Pense, talvez, que todo esse tempo você foi feliz Pense, também, que existem aparências pra nos confundir Já percebi, todos os erros e as faltas que eu cometi Tenho quase a certeza, que apesar dessa frieza Você vai me perdoar Você vai me perdoar Porque ainda vale a pena nosso amor recomeçar Porque existe uma centena de motivos pra se amar E eles são tão importantes que você vai perdoar Você vai me perdoar E eles são tão importantes que você vai perdoar Você vai me perdoar No começo você me queria, eu não te queria Eu brincava com seus sentimentos, zombava do amor Eu sabia que você me amava Era fácil demais, nem ligava Eu pensava que o mundo era meu e que eu era o maior Quanto mais eu negava me dar, mais você me queria Eu usei e abusei de você e você sempre ali Mas a roda do mundo não para E a verdade é um soco na cara Eu só vi que te amava na hora em que eu te perdi Eu me enganei, agora eu sei que eu te amava Não percebi que quando eu vi não dava mais Eu faria qualquer coisa pra poder voltar atrás Agora eu sei a falta que você me faz Eu me enganei, agora eu sei que eu te amava Não percebi que quando eu vi não dava mais Eu faria qualquer coisa pra poder voltar atrás Agora eu sei a falta que você me faz Quanto mais eu negava me dar, mais você me queria Eu usei e abusei de você e você sempre ali Mas a roda do mundo não para E a verdade é um soco na cara Eu só vi que te amava na hora em que eu te perdi Eu me enganei, agora eu sei que eu te amava Não percebi que quando eu vi não dava mais Eu faria qualquer coisa pra poder voltar atrás Agora eu sei a falta que você me faz Eu me enganei, agora eu sei que eu te amava Não percebi que quando eu vi não dava mais Não percebi que quando eu vi não dava mais Eu faria qualquer coisa pra poder voltar atrás Agora eu sei a falta que você me faz Eu me enganei, agora eu sei que eu te amava Não percebi que quando eu vi não dava mais Eu faria qualquer coisa pra poder voltar atrás Ah, essa pele macia, esse amor que vicia Que me faz ficar louco Ah, essa boca tão quente, esse jeito carente Me prende pouco a pouco Ah, essa mão carinhosa e a risada gostosa E alegra meu dia Gosto de amor e loucura Gosto de fruta madura E adosa e alimenta Minha fantasia Meu coração Meu coração só quer você Só bate forte por você Eu sou ligado nesse amor Eu só respiro esse amor O seu prazer é meu prazer Meu sangue Meu sangue queima por você Eu dou a vida por você Eu só me acendo em seu calor Só faço amor no seu amor Pra ter prazer no teu prazer Ah, essa mão carinhosa e a risada gostosa Que alegra meu dia Que alegra meu dia Gosto de amor e loucura Gosto de fruta madura Que adosa e alimenta Minha fantasia Meu coração Meu coração só quer você Só bate forte por você Eu sou ligado nesse amor Eu só respiro esse amor O seu prazer é meu prazer Meu sangue queima por você Eu dou a vida por você Eu só me acendo em seu calor Só faço amor no seu amor Pra ter prazer no teu prazer Meu coração só quer você Só bate forte por você Eu sou ligado nesse amor Eu só respiro esse amor O seu prazer é meu prazer Meu sangue queima por você Meu sangue queima por você Essa louca paixão Essa louca paixão É mais forte que eu Manda em meu coração Manda em meu coração Manda em tudo que é meu Manda em tudo que é meu Essa louca paixão Já mudou minha vida Já mudou minha vida É maior que a razão Já passou da medida Fechei meu peito Fechei meu peito E senti medo de amar Mas com o tempo Eu fui me dando sem notar Fui me entregando E quando quis voltar atrás Não conseguia mais Não conseguia mais Eu gosto do seu beijo Que se dane o coração E tanto faz Se esse amor Não passa de paixão Não vou me arrepender Não vou me arrepender Por coisas que eu nunca fiz Pra mim o que importa É que eu preciso ser feliz Eu gosto da loucura De te amar E me render A todos seus caprichos Seus carinhos Seu prazer Aceito esse jogo Tenho a sorte em minhas mãos Cansei de namorar A solidão Fechei meu peito E senti medo de amar Mas com o tempo Eu fui me dando Sem notar Fui me entregando E quando quis voltar atrás Não conseguia mais Eu gosto do seu beijo Que se dane o coração E tanto faz Se esse amor Não passa de paixão Não vou me arrepender Não vou me arrepender Por coisas que eu nunca fiz Pra mim o que importa É que eu preciso ser feliz Eu gosto da loucura De te amar E me render A todos seus caprichos Seus carinhos Seu prazer Aceito esse jogo Tenho a sorte em minhas mãos Cansei de namorar A solidão Cansei de namorar A solidão Cansei de namorar A solidão Pra que saber Meu nome Saber Do meu passado Eu sou igual A tantos Amei E fui amado Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga E não me diga nada do que pensa Pense e depois Seja feliz primeiro Invente um sonho Porque o mundo de mentira É mais bonito Do que o verdadeiro E veja em mim Só um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser Eu quero ser O que você quiser Pra que saber O meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já ravei E fui amado Pra que saber O meu nome Saber do meu passado Não me percute em nada Fique do meu lado Me dê a mão Me dê a mão Vamos fazer de conta Que o amor Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Saber do meu nome Saber do meu passado Não me percute em nada Fique do meu lado Pra que saber Pra que saber Meu nome Saber do meu passado Eu sou igual A tantos Já ramei E fui amado Pra que saber Pra que saber Meu nome Saber do meu passado Não me percute em nada Não me percute em nada Fique do meu lado Pra que saber Meu nome Saber do meu passado Eu sou igual A tantos Já ramei E fui amado Pra que saber Pra que saber Meu nome Saber do meu passado Não me percute em nada Fique do meu lado Fique do meu lado O grão de areia E os que a gente sonhou Por que será Será Que acabou Que acabou Se não era pra ficar comigo Porque não levou também A minha dor A minha dor E agora que fiquei sozinho Jurei a mim mesmo Não amar ninguém Você de novo Você de novo aparece Prometendo coisas Que me fazem bem Não sei se vou acreditar O que me diz O que me diz o seu olhar Obrigo com meu coração Que morre de paixão E pede pra te amar Com quem ficou Aquele amor Quem roubou os nossos dentes Quem matou os sonhos Os que a gente sonhou Por que será Que acabou Que acabou Se não era Pra ficar comigo Porque não levou também A minha dor E agora que fiquei sozinho Jurei a mim mesmo Não amar ninguém Você de novo aparece Você de novo aparece Prometendo coisas Que me fazem bem Não sei se vou acreditar No que me diz o seu olhar Obrigo com meu coração Que morre de paixão E pede pra te amar Queria você numa ilha Para te banhar Somente como testemunha Somente como testemunha A luz do luar As ondas batem na areia Molhando nossa emoção Você sempre será sereia Do meu coração Seus olhos Seus olhos junto com as estrelas Começam a brilhar Se existe mesmo um paraíso Este é o lugar O seu sorriso de menina Com a sua vontade de mulher Sou homem ou uma criança O que você quiser Vamos dançar Que o silêncio da lua Será melodia Todos os peixes Vão sentir inveja Dessa fantasia Ficaremos pra sempre Aqui nessa ilha Com cheiro de flor Feito duas crianças Se descobrindo Se descobrindo Em nome do amor Vamos dançar Vamos dançar Que o silêncio da lua Será melodia Todos os peixes Todos os peixes Vão sentir inveja Dessa fantasia Ficaremos pra sempre Aqui nessa ilha Com cheiro de flor Feito duas crianças Se descobrindo Em nome do amor Os seus olhos Junto com as estrelas Começam a brilhar Se existe mesmo um paraíso Este é o lugar O seu sorriso O seu sorriso de menina Com a sua vontade Com a sua vontade De mulher Sou homem ou uma criança O que você quiser Vamos dançar Que o silêncio da lua Será melodia Todos os peixes Vão sentir inveja Dessa fantasia Ficaremos pra sempre Aqui nessa ilha Com cheiro de flor Feito duas crianças Se descobrindo Em nome do amor Vamos dançar Que o silêncio da lua Será melodia Todos os peixes Vão sentir inveja Dessa fantasia Ficaremos pra sempre Aqui nessa ilha Com cheiro de flor Feito duas crianças Se descobrindo Em nome do amor Vamos dançar Vamos dançar Que o silêncio da lua Será melodia Todos os peixes Vão sentir inveja Dessa fantasia Ficaremos pra sempre Aqui nessa ilha Com cheiro de flor Feito duas crianças Feito duas crianças Se descobrindo Em nome do amor As vezes eu te encontro Tão sozinha E sinto que você quer conversar Parece Parece que precisa De um amigo E tem mil coisas Pra desabafar Então eu me aproximo Por seu assunto Você me olha Você me olha E nada Quer dizer Queria descobrir Quem pôs Essa tristeza Em você Será que sou culpado E você não quer falar Será que sou o dono Da tristeza em seu olhar Me diga se sou eu Quem faz você Tão triste assim Se o mal que te machuca Está em mim Será que sou culpado E você não quer falar Será que sou o dono Da tristeza em seu olhar Me diga se sou eu Quem faz você Tão triste assim Se o mal que te machuca Está em mim Queria adivinhar Seus pensamentos Saber o que te faz tão infeliz Talvez 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 Eu descobrisse Que lá dentro Um velho amor Tem uma cicatriz Te peço Por favor Fale comigo Serei o seu amigo Se quiser Eu só quero saber Quem pôs essa tristeza Em você Será que sou culpado E você não quer falar Será que sou o dono Da tristeza em seu olhar Me diga se sou eu Quem faz você Quem faz você Tão triste assim Se o mal que te machuca Está em mim Será que sou culpado Será que sou culpado E você não quer falar Será que sou o dono Da tristeza em seu olhar Me diga se sou eu Quem faz você Tão triste assim Se o mal que te machuca está em mim. Se o mal que te machuca está em mim. Que ando louco de saudade, estou morrendo. O céu pra mim escureceu, quem sofre de paixão sou eu. Te busquei em minha solidão e não encontrei nada. Aquela chuva que caiu chorou por nós. E o silêncio entristeceu a minha voz. Meu mundo ficou tão vazio, adormeci sentindo frio. E acordei enquanto o sol levava embora a madrugada. Meu amor, tira de mim esse medo. Volta pra casa mais cedo, antes da chuva voltar a cair. Outra noite sem você comigo, eu não sei dormir. Meu amor, tira de mim esse medo. Volta pra casa mais cedo, antes da chuva voltar a cair. Outra noite sem você comigo, eu não sei dormir. Aquela chuva que caiu chorou por nós. E o silêncio entristeceu a minha voz. Meu mundo ficou tão vazio, adormeci sentindo frio. E acordei enquanto o sol levava embora a madrugada. Meu amor, tira de mim esse medo. Volta pra casa mais cedo, antes da chuva voltar a cair. Outra noite sem você comigo, eu não sei dormir. Meu amor, tira de mim esse medo. Volta pra casa mais cedo, antes da chuva voltar a cair. Outra noite sem você comigo, eu não sei dormir. Meu amor, tira de mim esse medo. Volta pra casa mais cedo. Meu amor, tira de mim esse medo. Volta pra casa mais cedo, antes da chuva voltar a cair. Outra noite sem você comigo, eu não sei dormir. Meu amor, tira de mim esse medo. Meu amor, tira de mim esse medo. Acordo já é de manhã, vamos levantar, botar o pé na estrada. Meu amor, tira de mim esse medo. Temos muito que andar, só Deus pra guiar a nossa jornada. Muitas estrelas do céu nos ouvem sonhar, são nossas amigas. Antes do show começar, nós vamos rezar, essa é a nossa vida. Olhando para a luz, temos um desejo, quem estiver aqui, que receba um beijo. Vontade de abraçar, pedir em oração, que vocês levem o amor destes dois irmãos. Muitas estrelas do céu nos ouvem sonhar, são nossas amigas. Antes do show começar, nós vamos rezar, essa é a nossa vida. Temos um desejo, quem estiver aqui, que receba um beijo. Vontade de abraçar, pedir em oração, que vocês levem o amor destes dois irmãos. Olhando para a luz, temos um desejo, quem estiver aqui, que receba um beijo. Vontade de abraçar, pedir em oração, que vocês levem o amor destes dois irmãos. Que vocês levem o amor destes dois irmãos.